Eu vou beber Eu vou mamar E você? Vai se lascar 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 VALTER DAS VIRGENS E agora é no plural Vamos beber Bebe, 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 bebe Vamos mamar Mamá, 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 mamá E vocês vão se lascar 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 Com a mão pra cima, assim mesmo Vão se lascar E você? Vá se lascar Vão 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 se lascar